Agora vou explicar como fazer o export de várias gravações para MP3 no EveLab, já que ele não tem essa função de exportar automaticamente. Em vez de fazer os markers, eu coloquei markers, as divisões em todas as partes da música. O que eu devia ter feito era criar regiões, porque se eu criar regiões, se eu marcar por exemplo aqui esta região, criar esta região, insert, região, lhe deram um nome, deixa-me ver aqui, aqui 10 cinderela. O que acontece é quando eu vou fazer o render e o EveLab só permite fazer o render de uma música de cada vez, eu venho aqui a este menu, eu escolho Specific Region, eu venho aqui e faço Export Cinderela, e aqui faço Set Region Name, ele coloca logo o nome do MP3 que tem o nome daquela região. Faço Start e automaticamente ele vai criar-me aqui a minha música, o 10 cinderela. E o que torna isto tudo muito mais rápido, esta história de fazer a região, dar-lhe o nome, 11, portuguesa bonita, portuguesa bonita, e a mesma coisa, quando eu for fazer o render, escolho o render da portuguesa bonita aqui, eu faço Region Name, ele altera, Start, e é muito mais rápido criar os MP3 assim desta maneira, porque mais uma vez o EveLab lamentavelmente não faz isto automaticamente. Pronto, espero que tenham gostado.